O que é o projeto de grande aulas? Eu vou falar sobre o direito geral de personalidade e o sumário da minha intervenção contempla essencialmente duas grandes áreas. Primeiro o direito geral de personalidade per si e depois o direito à identidade informacional, porque há aqui uma discussão teórica e prática de saber se na realidade este direito à identidade informacional não representa um renovado direito geral de personalidade. A primeira parte da minha intervenção vai ser um bocadinho mais teórica, mas vamos explorar exatamente o conceito de direito geral de personalidade e a parte mais relevante é se efetivamente é um direito na acessão técnica do termo ou se é antes apenas um princípio geral. Começando então pelos direitos de personalidade. Os direitos de personalidade têm uma origem ancestral. Há uma certa ideia, muitas vezes divulgada, especialmente no âmbito do direito constitucional, de que os direitos de personalidade são uma criação ou da revolução americana ou da revolução francesa. Ora, a realidade é que não é assim. O direito civil há séculos que trata dos direitos de personalidade. Foi no seio do direito civil que pela primeira vez desenvolveu este conceito. Recordo-vos esse propósito. Os conceitos nucleares de direito civil, pessoas, bens e relações jurídicas. E aqui eu reconheço naturalmente que nem sempre as pessoas jurídicas, ou nem todas as pessoas jurídicas, tinham personalidade jurídica e, consequentemente, direitos de personalidade. Mas, de qualquer forma, há aqui uma relação umbilical entre os direitos de personalidade e o direito civil. Eu não resisto, quando falo destas matérias de direitos de personalidade, de citar uma passagem do Corpus Iuris Civilis, portanto, que tem, eu julgo que esta, mais de 1500 anos, mas permite identificar a ligação ancestral entre o direito civil e os direitos de personalidade. Diz-nos assim. É cometida uma prevaricação contra a pessoa, não só quando alguém seja atacado ou mesmo molestado, com o punho ou com um pau, mas também quando seja publicamente troçado. É evidente que, de vários modos, pode ser perpetrada uma violação contra as pessoas. Portanto, esta parte do punho e do pau e da troça, no fundo, corresponde ao direito à integridade física e ao direito à integridade moral, que já no tempo do direito romano eram identificados. Esta matéria dos direitos de personalidade foi depois desenvolvida pelos glosadores, pelos comentadores, pelos humanistas, e depois, finalmente, o nosso grande mestre Savigny vai-lhe dar aquele cunho que hoje nos é mais habitual. Vamos então analisar agora o conceito de direitos de personalidade, para depois passar para o direito geral de personalidade. O primeiro elemento, quando lidamos com conceitos muito técnicos, é, curiosamente, uma certa imprecisão conceitual e linguística. E porquê? Porque o direito vive da linguagem. E os povos, mesmo quando tenham línguas comuns, como é o caso do Brasil e Portugal, a linguagem ganha vida própria. E muitas vezes, quando eu estou a utilizar o termo direito de personalidade, e estou a falar para um auditório português, faz um clique automaticamente. Portanto, o auditório sabe exatamente o que é que eu estou a falar, e quando estou a falar para um auditório brasileiro, não é bem assim. Ou seja, faz um clique diferente, porque os conceitos têm preenchimentos distintos. Eu vou utilizar o conceito de direito de personalidade na forma como aprendi e na forma como ensino, mas reconheço desde já que pode haver aqui algumas diferenças de linguagem e de conceito, o que não significa, naturalmente, que nós estejamos errados. Nem eu, nem quem tenha uma opinião diferente. Porque o direito vive da linguagem, e a linguagem tem vida própria. Os direitos de personalidade são direitos subjetivos. E os direitos subjetivos significa o quê? Significa que há uma intrínseca relação entre o bem e a pessoa. Direito à imagem. É a minha imagem. Não é imagem de mais ninguém, é só a minha imagem. O direito à integridade física. É a minha integridade física. O direito à intimidade da vida privada. É a minha intimidade da vida privada. O direito à honra. É a minha honra. E esta é a característica dos direitos de personalidade. E é a característica dos direitos subjetivos. Os direitos subjetivos, seguindo a Escola de Lisboa, consiste no quê? Numa permissão normativa específica de aproveitamento de um bem. Um bem concreto. Reparem o seguinte. Muitas vezes diz-se que o direito à saúde, o direito à educação, o direito à religião, são direitos de personalidade. Mas a verdade é que nenhum destes três direitos é um direito subjetivo na acessão técnica do termo. Reparem, quando alguém tira uma fotografia sem eu dar o consentimento, eu vou interpor uma ação e nessa ação eu vou dizer Senhor Juiz, aquela pessoa violou a minha imagem. Mas no caso do direito à saúde, à religião e à educação não é assim. Eu não ponho uma ação, não interponho uma ação dizendo Senhor Juiz, aquela pessoa violou a minha educação, o meu direito à religião, o meu direito à saúde. Não. Senhor Juiz, o Estado não está a cumprir o que lhe cabe para proteger o meu direito à religião, o meu direito à saúde, o meu direito à educação. É diferente. A saúde, a educação, a religião, não são bens concretos. São aquilo que se chama bens difusos. Portanto, o direito à religião não é um direito subjetivo na acessão técnica do termo. O direito à religião é, antes, um dever que se impõe em primeira linha ao Estado e que a proteção que é concedida ao cidadão é uma chamada proteção reflexa. Portanto, este elemento é um elemento distintivo e aqui sei que me posso estar a afastar um pouco da realidade tradicional brasileira, mas este ponto é central no estudo e na perceção do que é que é o direito subjetivo e o que é que é um direito de personalidade. Numa perspectiva estrutural, os direitos de personalidade podem ser organizados em três grandes núcleos ou três grandes dimensões. A primeira dimensão respeita ao ser humano biológico. E o que é que encontramos aqui? O direito à vida, o direito à integridade física. A segunda dimensão é o ser humano moral. E entra a integridade moral, entra o nome, entra a identidade. E depois temos o ser humano enquanto animal social. E entra aqui o bom nome, a reputação, a honra, tudo aquilo e de certa medida também o nome. Tudo aquilo que apenas faça sentido porque há uma existência em sociedade. Este conceito de direito de personalidade que eu acabei de vos apresentar tem depois de ser analisado à luz de outros conceitos que são próximos. Direitos fundamentais, direitos humanos, direitos do homem. E há aqui uma sobreposição. E porventura para um cientista de ciências exatas, uma sobreposição de conceitos tão próximos seria vista como errada, desconfortável, desvantajosa. Ora, para um cientista jurídico esta sobreposição não deve assustar. Nós temos de reconhecer enquanto cientistas sociais que somos que a ciência que nós estudamos não é uma ciência exata. Nem tem de ser. Os próprios conceitos nucleares que formam o pensamento jurídico não têm sempre de bater certo. O facto de encontrarmos uma exceção a um princípio geral não significa que o princípio esteja errado. Porque nós lidamos com a linguagem, lidamos com a sociedade. Isto é uma ciência social. Portanto, esta multiplicação de direitos humanos, direitos do homem, direitos fundamentais é fruto do quê? Muitas vezes é fruto dos ramos jurídicos que o estudam. O conceito de direito de personalidade é um conceito clássico da civilística. O conceito dos direitos fundamentais é clássico do direito constitucional. O conceito de direitos do homem é clássico do direito internacional público. Portanto, há uma certa sobreposição entre as matérias, cada um deles serve um propósito, cada um deles é utilizado para designar ou para interagir com o auditório próprio, mas, pelo menos, do ponto de vista do direito português, há que reconhecer o seguinte. Todos os direitos de personalidade são direitos fundamentais. Mas nem todos os direitos fundamentais são direitos de personalidade. E porquê? Porque os direitos de personalidade, nesta acessão que eu estou a utilizar, têm de ser necessariamente direitos subjetivos. E tem de haver esta relação, ou esta interligação, entre o bem protegido, a vida e o titular desse bem. A imagem e o titular desse bem. O que já não se verifica no direito à saúde, à educação. Significa que eu estou a retirar importância ao direito à saúde? Claro que não. Significa, sim, que esta sistematização é uma sistematização importante para o diálogo jurídico e para a própria organização das matérias. Percebido o conceito de direito de personalidade, vamos agora avançar para o conceito de direito geral de personalidade. O nosso pensamento jurídico contemporâneo, quer seja no direito civil, quer seja no direito público, é muito devedor do início do século XIX. Portanto, nós vamos encontrar as nossas origens quase todas no início do século XIX. Somos devedores de Savigny, da escola histórica, dos pandectistas, etc. O direito geral de personalidade é um conceito muito mais recente. É um conceito que surgiu na Alemanha fruto das especificidades do direito local e fruto, naturalmente, da história recente alemã da década de 30 e 40, que todos nós conhecemos. É que o Código Civil Alemão não consagra, ao contrário do Código Civil Português, um direito geral de personalidade. No caso do direito português, será o artigo 70. O BGB alemão apenas refere, e espero não estar a cair em erro, no artigo 12 o direito ao nome. E foi necessário desenvolver depois todos os direitos de personalidade com base nesse direito ao nome. Lahrens, um dos maiores mestres de direito civil do século XX, apresentava o direito geral de personalidade nos seguintes termos. É o direito subjetivo absoluto à manutenção, inviolabilidade, dignidade, reconhecimento e livre desenvolvimento da individualidade das pessoas. E este direito geral de personalidade irá depois operar através de grandes grupos de direitos pessoais, necessariamente parcelares. Direito à vida, à honra, direito à intimidade da vida privada. E, portanto, é apresentado pela doutrina alemã clássica como um direito fonte, ou um direito quadro. Mas será o direito geral de personalidade um direito subjetivo? À luz da construção que eu vos acabei de apresentar, a resposta é não. Porque não há ali um bem concreto. O bem concreto é o quê? É a própria pessoa? A própria pessoa é que é o bem concreto? Não é. A vastidão, a dimensão da pessoa, tanto na sua dimensão moral, biológica, como social, dificulta muito que se apresente o direito geral de personalidade como sendo um direito subjetivo. Mas não é apenas do ponto de vista teórico que esta ideia do direito geral de personalidade enquanto direito subjetivo deixa muitas dúvidas. As dúvidas principais surgem do ponto de vista prático. Eu não conheço, mas admito que exista, nenhuma decisão em Portugal em que o juiz tenha, perante uma ação de responsabilidade civil, reconhecido que no fundamento, na rácio dessa ação, ou dessa responsabilidade civil, se encontra a violação do direito geral de personalidade. E eu, enquanto advogado, não iria interpor uma ação em que o fundamento fosse a violação do direito geral de personalidade. Eu vou dizer o quê? Que foi violada a imagem do meu cliente, a intimidade da vida privada do meu cliente, a integridade física do meu cliente. E o juiz vai fazer o mesmo. O juiz vai dizer, como o senhor tirou uma fotografia sem autorização a outro senhor, vai agora ser responsabilizado por X. Porquê? Porque violou o direito à imagem. Como o senhor deu um soco, deu um murro na cara do outro, vai ser violado, vai ser responsabilizado. Porquê? Porque violou o direito à integridade física. O juiz vai sempre concretizar. E o advogado vai sempre concretizar também. Portanto, do ponto de vista prático, não me parece que seja também vantajoso invocar que o direito geral de personalidade é um direito subjetivo na acessão técnica do termo. Mas reparem, do ponto de vista estrutural, estrutural, isto tem pouco impacto, eu reconheço. Dizer que o direito geral de personalidade é um direito subjetivo, do qual depois surgem ramificações de direitos mais pequeninos, ao apresentar o direito geral de personalidade como um princípio geral, do qual depois emergem uma série de direitos subjetivos, a diferença não é muita. Há aqui um aspecto relevante, que é, eu enquanto civilista que sou, estou formatado para tentar sistematizar a matéria ao máximo. E eu não posso deixar de reconhecer que dizer que um direito subjetivo tem lá dentro direitos subjetivos, do ponto de vista técnico, parece que não bate muito certo. Como é que um direito pode ter lá dentro direitos? Não é um princípio geral e desse princípio geral surgem uma série de direitos subjetivos. Esta ideia do direito geral de personalidade está em clara regressão, quer na Alemanha, quer em Portugal. E, portanto, podemos dizer atualmente que a doutrina de ponta portuguesa e alemã não reconhece que o direito geral de personalidade é um direito subjetivo, mas sim um princípio geral. Contudo, e estamos a aproximar da segunda parte da minha palestra, o chamado direito à identidade informacional, trouxe para cima da mesa, uma vez mais, a necessidade de analisar se não estamos perante um novo direito geral de personalidade e, uma vez mais, se esse novo ou renovado direito geral de personalidade é um direito subjetivo ou é apenas um princípio geral. Portanto, vamos entrar agora na segunda parte desta palestra. No dia 25 de maio de 2018 vai entrar em vigor em todo o espaço da União Europeia o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E este Regulamento Geral de Proteção de Dados trata-se do diploma com maior impacto nas últimas décadas. E porquê? Pela sua transversalidade. Há ter um impacto no direito civil, um impacto no direito administrativo, um impacto no direito comercial, um impacto no direito de trabalho, penal. É impressionante. Nós estamos a aproximar-nos do momento de grande, de profunda reforma do nosso direito. O direito tem uma tendência para evoluir de 200 em 200 anos. A última grande reforma foi fruto da Revolução Industrial. Nós vivemos agora uma nova revolução, uma revolução digital. E, portanto, isto vai necessitar de uma certa reformulação de alguns princípios, nem que seja, ou se calhar será melhor dizer, vai impor um estudo de todos os princípios do direito civil, nomeadamente, nem que seja para dizer que eles se mantenham vigentes. Quando estudamos toda esta matéria da proteção de dados e do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, o ponto de partida terá necessariamente de ser o conceito de dado pessoal. Esse é o ponto de partida. Portanto, o conceito de dado pessoal assume um destaque natural no direito da proteção de dados, tanto numa perspectiva prática e legislativa, como numa perspectiva dogmática. é que, por um lado, o Regulamento Geral de Proteção de Dados tem, como não poderia deixar de ser, o seu campo de aplicação circunscrito aos dados pessoais. Fora dos dados pessoais, o Regulamento Geral de Proteção de Dados não tem aplicação. Por outro lado, o direito da proteção de dados tem como propósito formal regular todas as relações jurídicas e todas as demais situações jurídicas relativas à proteção de dados. portanto, é este o seu propósito formal. O propósito formal do direito da família é o mesmo, é regular as relações familiares, o direito sucessório é a mesma coisa. Mas a particularidade do direito da proteção de dados é que está funcionalizado, está materialmente funcionalizado, em termos semelhantes ao que se verifica com o direito do consumo ou mesmo com o direito do mercado de capitais. ou seja, o direito de proteção de dados existe para proteger os titulares de dados pessoais. Este é o seu objetivo material. Portanto, o objetivo formal regular as relações que envolvam dados pessoais, o objetivo material proteger os titulares de dados. Portanto, este é o ponto de partida. Para termos uma ideia do que é que estamos a lidar, eu vou apresentar agora, a título meramente exemplificativo, algumas informações, alguns dados que são considerados como dados pessoais. Informação relativa a trabalhadores, que é recolhida pela entidade empregadora. Informação relativa a pacientes, que é recolhida por hospitais. Informação relativa a alunos, recolhidas pelas universidades. Informação recolhida por empresas, relativamente aos seus clientes. E, finalmente, informação recolhida por sites da internet em relação aos utilizadores. Reparem o impacto disto. E reparem aqui o interesse em saber, o interesse teórico em saber se este direito à identidade informacional não será, efetivamente, um renovado direito geral de personalidade. Quanto ao suporte em que esta informação pode estar recolhida, o campo de extensão é igualmente vasto. Apenas para referir os três mais habituais, vídeo, áudio, escrita e um quarto de fotografia. Portanto, toda a informação que esteja contida num destes suportes, a título meramente exemplificativo, é considerado um suporte de dados pessoais. O Regulamento Geral de Proteção de Dados apresenta uma definição de dado pessoal e é uma definição que já está bem consolidada. e é a seguinte, é a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. Portanto, aqui, pessoa singular será a pessoa natural. Portanto, será a informação relativa a uma pessoa natural identificada ou identificável. Dá para ver por esta definição uma vez mais o campo de aplicação com que estamos a lidar. O que eu proponho de fazer agora é analisar os quatro elementos que compõem esta definição. Informação, primeiro, relativa a, segundo, pessoa natural, quarto, terceiro, e depois identificada ou identificável o quarto elemento. Vamos começar pela relativa a. Para ser considerada um dado pessoal, uma informação pessoal, essa informação terá de ser relativa a uma pessoa. Esta intrínseca relação entre informação e sujeito exclui naturalmente toda a informação que seja relativa a realidades que não sejam subjetiváveis. Por exemplo, coisas, animais, informação relativa a uma coisa ou animal não é, evidentemente, relativa a uma pessoa natural. Exemplos. O Ivarest é a mais alta montanha do mundo. É isto um dado pessoal? Não. É uma informação relativa a uma coisa, a um objeto. Mas, o António comprou uma viagem e contratou um guia para escalar o Ivarest, isto já é um dado. Aliás, é mais do que um dado. O António, e admitindo que está lá um nome completo, já permite identificar quem é a pessoa, é um dado pessoal. Só pode ser recolhida com o seu consentimento. O António comprou uma viagem, é um dado pessoal, que eu consigo localizar o António num espaço físico. Só pode ser recolhido com o consentimento do António. Contratou um guia para escalar o Ivarest, temos aqui mais informações pessoais. Quando nós estamos a tentar perceber se uma determinada informação, se um determinado dado respeita uma pessoa ou uma coisa, nós podemos recorrer aqui às guidelines do grupo de trabalho do artigo 29, que é uma entidade europeia que emite uma série de guidelines para explicar exatamente várias matérias relativas à proteção de dados. E este grupo de trabalho do artigo 29 apresenta três situações distintas para identificar se é ou não é relativa a pessoas naturais. A primeira é o conteúdo, a segunda é a finalidade e a terceira é o resultado. E vou dar exemplos de todas. Por conteúdo, entende-se toda a informação que incida diretamente sobre uma pessoa. Ou seja, é a própria pessoa que é o objeto da análise. Exemplos. Análises clínicas do cliente A é relativo ao cliente A diretamente. É o próprio paciente que é o objeto da análise. Segundo, exemplo, uma avaliação profissional de um trabalhador. Uma avaliação de um estudante. O que é que está aqui em causa? É o próprio trabalhador. É o próprio estudante. O registro criminal é a mesma coisa. É o cidadão que está ali a ser analisado. Esta é a primeira dimensão relativa ao conteúdo em que há aqui uma informação é diretamente relativa a uma pessoa natural. A segunda situação é a finalidade. E diz-nos assim, Embora não seja a pessoa o objeto da análise, os dados recolhidos permitem, e aqui cito, avaliar, tratar de determinada forma ou influenciar o estatuto ou comportamento de uma pessoa. Exemplos. Os dados que constam de um registro de tempo de trabalho relativo aos trabalhadores não são exatamente sobre ou diretamente sobre o trabalhador, mas permitem avaliar o trabalhador diretamente. Segundo exemplo, as empresas que fazem, têm serviços de aluguer de automóveis, recolhem uma série de informação. e essa informação não é relativa à pessoa, é relativa ao automóvel, mas saber por onde ela andou, saber a que velocidade é que ela andou, isto permite avaliar aquela pessoa. Portanto, também esta informação é informação considerada como sendo um dado pessoal. Por fim, a última parte ou a última dimensão é o resultado. E o que é que isto se traduz? O resultado ou por resultado, entende-se toda a informação que não incida sobre a pessoa, aí será o critério do conteúdo, ou que não vise avaliar ou influenciar a pessoa, será o critério da finalidade, mas que em abstrato permita fazer qualquer uma destas coisas. E o grupo de trabalho do artigo 29 apresenta o seguinte exemplo. Uma empresa de táxis instalou um sistema de localização de satélite para gerir melhor a sua frota de automóveis. Apesar de não ser essa a sua finalidade, os dados recolhidos permitem avaliar o desempenho dos motoristas. Mas a empresa não fez com esse propósito. Mas pode ou não pode fazer? Com os dados que ela recolheu para gerir melhor a sua frota, consegue avaliar os seus motoristas? Consegue. Ela bem pode dizer que não é para isso que o fez. Mas a verdade é que a simples possibilidade daquela informação ser utilizada para avaliar uma pessoa natural é o suficiente para aplicarmos aqui o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Há agora uma discussão muito interessante e a título de parênteses na Alemanha que é saber se efetivamente o conceito de dado pessoal deve manter-se no núcleo da proteção de dados ou se ao invés nós devemos centrar no impacto efetivo que a recolha daquela informação tem para o seu titular. E porquê? Porque tudo é dado pessoal neste momento. isto pode ter um impacto grande ao nível da economia porque os dados pessoais são hoje considerados e bem parece-me a mim como um grande asset um grande bem econômico. Mas portanto parece-me claro este primeiro elemento relativa a três caminhos possíveis conteúdo diretamente sobre a pessoa natural finalidade apesar de não ser diretamente sobre a pessoa natural permite avaliá-la e terceiro o resultado apesar de não ser esse o meu propósito apesar de não ser diretamente sobre a pessoa a informação recolhida permite precisamente fazer essa avaliação sobre uma pessoa natural. Segundo elemento pessoa natural o regulamento geral de proteção de dados apenas se aplica às pessoas naturais de fora estão as pessoas jurídicas já excluímos as coisas já excluímos os animais mas de fora estão também as pessoas jurídicas e esta ideia de que os dados pessoais não abrangem as pessoas jurídicas tem uma certa já tradição encontra-se consolidada no espaço europeu pelo menos ao nível do direito europeu o Tribunal de Justiça da União Europeia confrontado com um problema semelhante que é o artigo 8º número 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia que diz o seguinte todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam o respeito pronunciou-se que este artigo apenas abrange pessoas naturais e não pessoas jurídicas portanto há aqui uma certa continuidade uma consolidação desta matéria mas não deixa de ser curioso que esta exclusão das pessoas jurídicas contrasta com o caminho que tem de ser percorrido no direito civil de reconhecer às pessoas jurídicas alguns direitos de personalidade o direito ao nome o direito ao bom nome e ao bom nome comercial o direito à privacidade empresarial nomeadamente as reuniões de conselhos de administração não está apenas em causa o direito à intimidade da vida privada numa acessão ampla dos membros do conselho de administração é a própria empresa que tem este direito à sua intimidade na vida privada o sigilo da correspondência as particularidades da organização e de funcionamento e know-how de uma empresa tudo isto é merecedor de proteção jurídica os tribunais portugueses e os tribunais de outros países vêm mesmo reconhecer que os direitos de personalidade não se aplicam em toda a extensão às pessoas jurídicas mas aplicam-se com alguma com alguma dimensão é natural que não há o direito à vida é natural que não há o direito à integridade física mas há uma série de direitos de personalidade que têm cabimento no âmbito das pessoas jurídicas mas o regulamento não é claro a explicar porque é que não se aplica às pessoas jurídicas mas se nós pensarmos um bocadinho faz todo o sentido e porquê? porque o tratamento que é dado à vida privada numa acessão ampla das pessoas naturais e das pessoas jurídicas é diferente as pessoas jurídicas estão obrigadas por lei quando fazem um registro comercial a disponibilizar uma série de informação no âmbito das sociedades cotadas por lei também as pessoas jurídicas têm periodicamente disponibilizar informação portanto o princípio que se verifica nas pessoas naturais de que toda a informação é privada não é o princípio que existe nas pessoas jurídicas o segundo aspecto é do ponto de vista do direito do consumo todos nós já comprámos viagens já marcámos hotéis naqueles sites em que fazem uma comparação de preços portanto se eu for ao site A posso comprar uma viagem pelo preço X se for ao site B é por Y e temos aqueles sites que recolhem toda esta informação há também sites em que é feita uma classificação de restaurantes qualquer um destes sites se nós aplicarmos o Regulamento Geral de Proteção de Dados e o Direito da Proteção de Dados só poderia ser disponibilizado com o consentimento das próprias empresas quando eu vou a um site deste tipo e digo que aquele restaurante serve má comida que não gostei dos empregados que não gostei do ambiente estou a fazer uma análise subjetiva e essa análise subjetiva vai ser objeto de um tratamento depois ora poderá essa análise subjetiva ser feita a ser o consentimento da própria empresa parece que não e portanto não faria sentido estender ou melhor isto faria sentido ou não sentido uma ciência social é muito relativo mas à luz da realidade contemporânea era um bocado difícil de conjugar só que há aqui um aspecto muito interessante como é que nós vamos conjugar então o reconhecimento por parte dos tribunais de nomeadamente um direito à intimidade da vida privada das pessoas jurídicas e a não proteção à luz do regulamento geral de proteção de dados há aqui uma interligação entre o direito de proteção de dados e o direito civil que está por estudar do ponto de vista mais prático enquanto advogado eu efetivamente não posso fazer nada se aquela informação é disponibilizada à luz da proteção de dados mas será que posso fazer à luz dos direitos de personalidade será que uma informação que é disponibilizada num site relativamente à minha empresa e que de certa forma vem denegrir o meu bom nome pode dar lugar a uma ação de responsabilidade civil por violação dos direitos de personalidade parece que sim o que é necessário estudar para conjugar todas estas matérias é um um horizonte que está à nossa frente e que vai evoluir muito nos próximos anos estão mesmo décadas se apenas as pessoas naturais são abrangidas e já não as pessoas jurídicas agora cumpra ir para as pessoas naturais e verificar se os nascituros e os falecidos são ou não são abrangidos pelo conceito de dado pessoal é por todos sabido que os nascituros são objeto de recolha de informação ecografias neste momento presumo que seja de duas em duas semanas as mães vão aos médicos e são é feita uma ecografia para ver como está a criança depois na semana 12 ou 15 já não tenho a certeza é feita uma uma análise ao líquido amniótico para saber se a criança está com algum problema ou não está tudo isso é informação relativa à nascituros agora é mesmo relativa à nascituros ou é relativa à mãe? quem é que tem de dar o consentimento? é sempre a mãe e o pai porque a criança está ainda dentro da barriga da mãe mas é dado a título próprio ou a título enquanto representante do nascituro isto leva-nos para a discussão clássica em que eu infelizmente não vou entrar que é da personalidade jurídica dos nascituros têm ou não têm personalidade jurídica têm ou não têm direitos antes do nascimento completo e com vida o Regamento Geral de Proteção de Dados e bem não entrou nesta matéria e porquê? porque é uma matéria muito técnica é uma matéria muito técnica e que dificilmente algum jurista consegue dizer sem recorrer muitas vezes a uma certa concepção ideológica moral religiosa que tenha se os nascituros têm ou não têm personalidade jurídica nós sabemos que aquela ecografia para ser divulgada pelos médicos a análise que é feita ao líquido amniótico para ser espalhada pelos médicos terá de ter sempre o consentimento de alguém não sabemos se o dado é apenas relativo à mãe ou também relativo ao nascituro pessoas falecidas o Regulamento Geral de Proteção de Dados circunscreve-se à informação relativa a pessoas vivas o que não significa e é uma técnica por vez utilizada pelo legislador europeu que é deixar aos Estados Membros a decisão de estender o Regulamento Geral de Proteção de Dados também a pessoas falecidas e uma vez mais eu não vou aqui entrar nessa matéria porque é uma matéria de direito civil o que posso dizer é que se os legisladores dos Estados Membros decidirem por esse caminho têm de ter muito cuidado e porquê? porque um dos projetos de lei que foi feito em Portugal veio dizer a certa altura que os falecidos tinham direito para como é que os falecidos podem ter um direito se estão falecidos? o direito ou a memória dos falecidos não é protegida a título próprio estamos a proteger quem? a mulher os filhos os netos os amigos alguém que morreu não tem direitos como é óbvio então como é que o legislador deve fazer? se quer proteger deve dizer são protegidos os falecidos são protegidos os dados pessoais relativos a falecidos são protegidos e agora acaba a doutrina porventura através de mestrados de doutoramentos decidir qual é a natureza jurídica direitos seguramente que não são mas há aqui um aspecto muito relevante e para verem como estas matérias são complexas é uma matéria de grande detalhe vamos imaginar o seguinte dado pessoal o sujeito A morre e quando é feita a autópsia é descoberto que ele tem uma doença rara e essa doença rara era estudada pelo médico que faz a autópsia e ele agora pretende fazer um estudo em que seja divulgada aquela informação só que há aqui uma particularidade é que aquela informação ou aquela doença é uma doença genética hereditária então tem informação quando é disponibilizada pelo médico tem de omitir sempre em qualquer momento dados ou informação que permita identificar quem é aquela pessoa podemos imaginar que o médico se desleixava e colocava lá o nome completo ora se aquela doença é hereditária então nós já sabemos que os filhos têm portanto aquela informação não é apenas do pai que faleceu é também dos filhos então sublinhando a informação pode ser divulgada não pode ser divulgada é de forma que eu consiga identificar quem é que é a pessoa para eu identificar se eu conseguir identificar a pessoa preciso do seu consentimento e neste caso iria precisar do consentimento de todos os familiares que também pudessem ter aquela doença porque é genética e hereditária depois temos o elemento do identificado ou identificável e aqui é um termo muito técnico os casos que têm sido discutidos são muito técnicos eu diria que ficará para uma uma segunda sessão apenas para tratar sobre esta matéria da identificabilidade de todo modo para terem uma ideia do campo de extensão eu vou fazer referência muito breve a um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia em que a matéria da identificabilidade foi estudada ou foi analisada que é o acórdão Becker os dados são mais ou menos o seguinte espero não estar a falhar em demasia uma série de sites governamentais alemães recolhia informação relativa às pessoas que acediam àqueles sites e essa recolha de informação era feita com que propósito para em caso de ataques informáticos conseguir ser feita uma análise criminal portanto identificar quem é que tinha sido a pessoa paralelamente entra aqui um elemento mais técnico que é o dos IP dinâmicos que é um IP dinâmico um IP é um endereço que permite a ligação entre vamos simplificar o meu computador e um determinado site e sem esse IP o site não me consegue passar essa informação o IP dinâmico é um IP um endereço que está em constante pelo menos em teoria pode ser constantemente alterado e os sites alemães e o governo alemão diziam o seguinte eu não tenho acesso ao IP dinâmico e depois o tribunal pergunta e tu consegues pedir esse IP dinâmico à empresa que fornece serviço em algumas situações posso então se em algumas situações podes a pessoa passa a ser identificável e se tu queres recolher informação relativa a essa pessoa tens de pedir o seu consentimento o que não acontecia agora reparem a abrangência disto porque o IP fica sempre guardado é sempre passível de ser acedido em princípio por parte das empresas que têm que fornecem a internet todas aquelas entidades que podem pedir essa informação à empresa que fornece esse serviço de internet para recolher qualquer tipo de informação relativa aos seus utilizadores tem de pedir o seu consentimento portanto o campo de aplicação deste direito de proteção de dados é uma coisa monstruosa digamos assim agora vamos entrar na última parte será então este direito à identidade informacional um direito subjetivo? bate certo com o que eu disse inicialmente que um direito subjetivo tem de ser uma permissão normativa específica de um aproveitamento de um bem portanto tem que há um bem concreto o problema não é novo porque quando nós estudamos o direito à intimidade da vida privada coloca-se um problema semelhante é que o conceito de intimidade da vida privada é de tal forma vasto de tal forma extenso que efetivamente se consegue continuar a dizer que é um bem concreto como a vida a imagem eu tenho dúvidas eu reconheço desde já que tenho dúvidas mas a verdade é que numa perspectiva prática se alguém violar o meu direito à intimidade da vida privada é isso que eu alego portanto uma perspectiva prática bate certo já não bate certo como vimos com o direito geral de personalidade portanto há ali a intimidade da vida privada apesar de ser um bem bem mais vasto que a imagem por exemplo eu consigo continuar a identificá-lo de forma bastante precisa e em relação à identidade informacional é um direito subjetivo ou não é um direito subjetivo as minhas dúvidas ainda são maiores porventura os telespectadores estavam à espera de uma resposta cabal mas eu tenho dúvidas se o direito à identidade informacional pela extensão que tem pela extensão que acabámos de ver pode efetivamente ser considerado um direito subjetivo na acessão mais técnica do termo eu volto a utilizar o mesmo argumento formal é que ao contrário do que se verifica com o direito geral de personalidade em que por regra os tribunais não vão identificar como sendo da razão para a ação de responsabilidade civil mas sim o direito à integridade física à integridade moral à imagem no direito à identidade informacional já sim portanto um tribunal vai dizer que aquele instituto público aquela empresa violou o direito à identidade informacional daquela pessoa é por isso que ela vai ser julgada é por isso que ela vai pagar uma coima é por isso que ela vai ser responsabilizada civilmente e portanto parece-me que sim que há ali um bem concreto mais vasto que a imagem mais vasto que a integridade física mas há um bem concreto que é toda a informação que diga respeito à minha pessoa e que apenas poderá ser utilizado com a minha autorização expressa ora se eu já disse que considero que o direito à identidade informacional com estas especificidades é um direito subjetivo a partir da resposta para a segunda questão será este direito à identidade informacional um renovado direito geral de personalidade a resposta é também não e porquê? porque o direito geral de personalidade é mais vasto que o direito à identidade informacional o simples facto de alguém me tirar agora uma fotografia não significa que foi violado o meu direito à identidade informacional aquela fotografia não foi objeto de tratamento aquela objetiva aquela fotografia não foi colocada online por exemplo mas já foi violado o meu direito à imagem o simples facto de alguém me tirar uma imagem sem o meu consentimento já é aqui uma violação do direito à imagem e portanto os direitos de personalidade não se esgotam nestes direitos à identidade informacional e portanto eu considero que o direito à identidade informacional apresenta-se como mais uma das ramificações do direito geral de personalidade em suma e em jeito de conclusão duas respostas que eu pretendi analisar e responder nesta minha apresentação primeiro será o direito geral de personalidade um efetivo direito subjetivo na aceção mais técnica do termo e a resposta é não não me parece que seja deve ser antes interpretado como um princípio geral de proteção e não como um direito subjetivo em sentido técnico mas qual é o impacto estou a desvalorizar não não estou a desvalorizar estou a sistematizar a matéria segundo será o direito à identidade informacional um renovado direito geral de personalidade e a resposta é também não considero com algumas cautelas continua a ser um direito subjetivo porque há aqui um bem concreto a sua dificuldade nós o percebemos como um bem concreto é fruto da da vida digital contemporânea nós temos alguma dificuldade em conseguir identificar ali um bem concreto mas parece-me que continua a ser portanto é sem dúvida um direito subjetivo e não é um direito geral de personalidade porque não esgota a proteção da pessoa natural muitíssimo obrigado pela vossa atenção e espero para o ano voltar cá para falar então sobre o elemento da identificabilidade muito obrigado muito obrigado muito obrigado